Música Nas ruas da cidade do sol, um mendigo muito suspeito caminha tranquilo Música Ai, cachorro quente, cachorro quente, que foda Vamos, gadinha, que eu vou pegar a minha Ferrari Calma, amorzinho, calma Olha, é um mendigo, meu, vagabundo, não faz nada, vamos mexer com ele Não, chuchu, vamos embora, deixa ele aí Ô, mendigo, vamos, levanta aí, vagabundo Não, ô, moço, vê um ral, hein, moço, você não é um ral, preciso comprar leite para as criancinhas, moço Não vou te dar nada, vai trabalhar, seu vagabundo Ai, que nojo, que nojo Ô, moço, não é um soro, mas falta o amor Bora, amor, ai, que nojo, que pedo Esse mendigo não tem jeito, é um safado Então, vamos lá